A Audi, numa ação inédita no mercado brasileiro, está desestimulando os amigos do alheio a roubarem a parte inferior da grade frontal dos seus modelos A3, Q3 e A4, fabricados a partir de 2013. Como assim? Foram centenas de furtos desse componente registrados pela Audi, o que obrigava o dono do carro a comprar uma peça nova na concessionária por mais de 800 reais ou recorrer ao mercado paralelo, que no final era a compra de uma dessas peças roubadas. Então agora o dono do carro vai na concessionária Audi, leva o boletim de ocorrência e sem mais burocracia ele ganha uma peça nova. Então se ninguém mais vai comprar, imagina-se que ninguém mais vai querer também furtar a peça.